Música Olá, estou feliz, tudo bom com você? E para quem fala inglês aí, hello sugar, how are you? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Correia do Food Já trago para vocês mais um pack de looks sensacionais Esperada nas ruas coreanas da Coreia do Sul Para você se deliciar aí no seu joguete Fique ligado aqui no canal porque essa semana estou voltando com mais vídeos de mods E também de gamepool aí Para vocês aí, tá? Porque eu amo muito vocês Gente, vocês nem tem noção de como vai ser louco, louquete Música 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 Música